Ih, rasgou aqui bem na parte de Rio de Janeiro as coisas. Tem medo de câmera? É. Ai, que medo, velho. Poderia que se comer um gosto desse, era bom, velho. Tá gravando, velho. Tá gravando. É, Renato, tu coisou tudo. Mas eu colo. Ah, quando o pão de queijo estiver corado. Quando o queijo estiver corado. Mas dá o tempo aí, não? Nossa, muito colhendo. Tem não, não tem tempo não. Geralmente é 10 a 20 minutos. E se tivesse, você estipou o plástico. Esse foi só com medo de câmera. Ah, fica querendo gravar as outras e não você grava, né? Não é? Não grava! Ah, foi pega! Vai quebrar. Não, não, tá com... Tá preso. Não quero isso aí, tô com medo de gravar com o filme. Olha que tá, tá com medinho, né? O que foi? Hein? Fruxa. Eu já te mostrei o vídeo que eu fiz com o século. Né? Olha como ela é curta. Como ela não tem medo de gravar o filme. Ai! Eita, que bele. Eita, que bele. Eita, que bele. Eita, que bele você daqui. Não! Chegou o Flávia. Oh! Eu não sei. Tem um banheiro ali